Bem-vindos, babuínos com consciência. Estamos aqui mais uma vez no estudo Despolariza. Hoje tenho aqui uma pessoa viciada em aprender, o economista, escritor, podcaster e pai, José Maria Pimentel. Bem-vindo, José. Obrigado, Tomás. Tudo bem? Tudo bem. Antes de arrancarmos, não se esqueçam de fazer like, comentar, subscrever e eu acho que tenho andado a vender um bocado mal a cena de mecenas, porque isto é muito mais do que um podcast, onde tentava rever mensagens antigas de pessoas que conheceram que o Despolariza e ler o blog as ajudou a falar melhor com a família durante o jantar, que se reaproximaram amigos, que sentem uma capacidade muito melhor de dialogar e acho que se calhar devia falar mais disto para conseguir mais mecenas, porque isto pode mesmo estar a fazer bem a Portugal e essas mensagens dizem-me que sim. E por isso, se quiserem apoiar este projeto, aqui logo em baixo na descrição vai estar um link. Por isso vamos aqui agora para o José Maria. Então, como é que estás? Tudo bem, obrigado. Olha, vamos começar aqui pela tua infância, porque eu começo sempre pela rúbrica Lutaria Genética e Social, porque é isso que um bocado cria às pessoas e nós temos um bocado a mania que somos quem somos, por mérito próprio, mas não é bem assim. Cresceste em Coimbra, não foi? Exatamente. E então, eras bom aluno, que tipo de crença que eras? Era. Curiosamente, acho que não era especialmente bom aluno até ao quinto, sexto ano. E isso teve que ver... Com a escola em que eu andava, provavelmente que, enfim... Em retrospectiva, acho que puxava pouco pelas minhas boas características e mais pelas más, ou seja, pelas fraquezas, e depois acabei por... A partir do quinto, sexto ano, foi engraçado. Depois de cima era uma escola privada e depois fui para uma escola pública, portanto, até à partida achar-se-ia que tinha mais meios na primeira do que na segunda, mas depois a partir daí houve ali uma convergência e depois fui sempre bom aluno. Não era o melhor, acho que o melhor da turma não teria sido pelo menos a maior parte das vezes, mas era, sei lá, maioritariamente cinco no básico. E depois, sei lá, pá, e 17 por aí. E inventaste um nome para o teu irmão? Como é que sabes isso? Não ouvi dizer. Na verdade, eu inventei vários nomes para o meu irmão. Mas porquê? Mal ele nasceu? Ah, não, pera, pera, já sei. São duas histórias diferentes, então. Não, quando ele nasceu, eu... Na escola, as professoras perguntaram e eu disse que ele se chamava João Ferreira Queiroz. Ok. E as pessoas pensaram, João Ferreira Queiroz, mas... Este não é o último nome dele, não é o apelido dele. É estranho, não é? Será que os pais se pararam e a mãe... E a mãe arranjou uma nova pessoa aqui. E, obviamente, como sempre acontece nestas coisas, não quiseram tocar um tema, não é? Portanto, passaram-se ali várias semanas, até que... Ou eles perceberam que então nada tinha mudado, ou alguém teve coragem de abordar o tema e a minha mãe ficou completamente perplexa, até que tinha inventado o nome. E o que eu acho que fiz foi... João Ferreira Queiroz, ainda por cima, é um nome... Parece um nome do escritor, é assim, um nome completamente verosímil nesse sentido. Eu acho que misturei os apelidos de dois colegas. João não é o nome do meu irmão, portanto, queria assim uma espécie de uma figura que não fazia sentido. Eu pensava que estávamos a falar de outra coisa, que é que eu tenho um bocado a mania. Tinha, sobretudo, de dar alcunhas. E também, como era o irmão mais velho, tinha aquele hábito dos irmãos mais velhos de chatear o irmão mais novo. E eu inventei uma sequência de alcunhas, sei lá, 10 ou 20, todas relacionadas umas com as outras. E que ele não achava grande graça. Na verdade, ele até não... Os meus pais achavam menos piada do que ele. Ele estava tranquilo com isso. Os irmãos mais novos, depois, não aumenta essa paciência. Estão tão habituados que depois... Eu era esse que levava a porrada dos dois mais velhos, sim. E os teus pais eram de que quadrante político, mais ou menos? Essas... É sempre difícil responder isso com uma resposta só, com uma variável só. Mas eram, claramente, mais à direita do que à esquerda. Queria, a centro-direita, ali na área do PSD. E a minha mãe mais clubista nesse sentido do que o meu pai. Mas sim, eram ambos. Não diria que houvesse uma marca política muito forte, mas era claramente... Sociologicamente, era claramente centro-direita. E achas que tu, com a idade, fugiste um bocado disso? Ou, hoje em dia, reveste um bocadinho? Aí está a mão. Eu acho que fugi disso no sentido em que, desde cedo, me senti mais liberal do que o meio em que cresci, digamos assim. Também era um meio católico, quer dizer, não particularmente opressivo, mas quer dizer, é um bocado aquele catolicismo por inércia que nós temos em Portugal. E que a pessoa não é... como tu não tens que disputar o terreno com outras religiões. Não é preciso ser especialmente proselita, mas a verdade é que tivesse educação católica e mais... Não era especialmente conservadora, mas enfim, pelo menos para um miúdo a crescer ali nos anos 2000 e olhar, sei lá, para outros países e para muitos mais cosmopolitas, isso cria esse contraste. Portanto, daí veio... talvez isso explique, não é? Por outro lado, acho que talvez haja algo que se mantenha daí de uma espécie de aversão a políticas especialmente radicais e, sobretudo, a certa aversão ao confronto. Ou seja, eu acho que há algo que marca, que é uma característica da esquerda, sobretudo da esquerda mais radical, que é do... não necessariamente do PS, embora de algumas formas do PS, que é a questão do confronto. A esquerda faz-se muito de procura de causas de confronto. E eu acho que há algo que provavelmente me vem da infância e que eu não deixei de parte e que tornaria muito difícil a convergir para aí, que é achar sempre que é possível... de certa forma tem a ver com isto que nós estamos a falar, não é? Que é possível encontrar um jogo de soma positiva, não é? Encontrar algo que permita resolver os problemas para todos, ou pelo menos conseguir conciliar vontades diferentes. Atenção que isto é criticável, em certo sentido, não é? Porque isto pode ser visto como uma certa complacência com o status quo. Muito facilmente, não é? Porque esse desejo ou essa atração da esquerda pelo confronto é possível de argumentar que... E alguém de esquerda a sério nesse sentido argumentaria que essa atração pelo confronto vem porque essa é a única maneira de resolver determinadas injustiças sociais que são tão gritantes, ou do privilégio, ou da estrutura social, do poder económico, do patriarcado, enfim, o que quer que seja, que só lá vais pelo confronto, não vais lá pelo diálogo, não é? E portanto esse argumento é defensável, mas de facto não é a minha predisposição, não é? E acho que isso vem da... enfim, vem em parte da genética e em parte do ambiente. É muito difícil destrinçar uma da outra, não é? Interessante dizeres isso do confronto, porque no outro dia, não sei se foi num livro ou num podcast, mas foi há pouco tempo, li que, ou ouvi que, essa cultura de confronto faz com que muitas vezes, quando, nas instâncias em que essas pessoas chegam ao poder, e acabam por resolver todas as bandeiras às quais se propunham antes de chegar ao poder, é depois uma cultura tão forte que eles têm que continuar nesse modo, e então começam a ter que encontrar novos confrontos, muitas vezes dentro do próprio partido, ou cada vez a ser mais mesquinhos com palavras, ou qualquer que seja, e achei isso interessante, porque realmente há uma espécie de cultura, além das intuições morais, que eu sei que também gostas de falar disso, do Jonathan Haidt, parece que também há uma certa cultura de funcionamento dentro das várias tribos morais, não é? Sim, sim, e aliás, eu acho que isto é uma analogia interessante para analisar este tipo de coisas, este tipo de predisposições são, é normal que tenham uma certa variação, e nós temos uma, nós temos outra, mas quando atingem extremos, tornam-se patologias, não é? E tu podes ter a patologia da complacência com o status quo, que é ser completamente insensível a tudo aquilo que te favoreceu, mas calha não favorecer outras pessoas, e ter, neste caso, uma insensibilidade social transversal, e podes ter a patologia do outro lado, que é, estás tão à procura de tensões e conflito, que vais à procura deles mesmo quando não há razões para os ter. Ou já resolveste. Já estava tudo resolvido, não é? Mas tu continuas ali a descascar, a descascar, porque tu estás formatado. Não para resolver o problema, não para resolver determinada injustiça, mas para encontrar um confronto com alguém que está do lado mau, não é? E isso, de facto, acontece às vezes. Sim, é muito importante existirem as duas coisas. Tu falas bastante do Why Nations Fail, já te ouvi a falar disto em mais do que um episódio. O que é que gostas tanto deste livro? O que é que aprendeste com ele? Eu gosto do... O livro é um livro muito interessante de ler. Eu gosto especialmente da teoria que está por trás dele. Ele até tem alguns aspectos em que é criticável nos dados que utiliza para construir aquela narrativa, mas a narrativa, para mim, tem muita força e não só é intuitiva como está amplamente comprovada, que é o facto de... O principal determinante do nível de desenvolvimento dos países, e aqui quando falamos de desenvolvimento não é só o país ser rico, mas haver também uma distribuição dessa riqueza, haver um nível de bem-estar material, mas também imaterial, é a qualidade institucional desse país. É ter o que o A.C. Mogul e o Robinson chamam de instituições inclusivas versus extrativas. As instituições extrativas são instituições que são dominadas por uma casta, o que basicamente extrai recursos do resto do país, como se fosse uma renda. E as inclusivas são as instituições que permitem gerir esse país para o bem de todos, nós quisemos. Pode ser um bocadinho romântico, mas a ideia é essa. E isso é interessante, enfim, hoje em dia já não é, está muito longe de ser uma novidade, mas eu acho que não é ainda se calhar suficientemente difundido e sobretudo não tem suficiente peso no debate político, porque a questão é, é tendo as instituições certas que tu geras tudo o resto, e não necessariamente estás a discutir as políticas propriamente ditas, porque as instituições depois é que permitem que, primeiro, contribuem para que venhas a definir as políticas certas e sobretudo contribuem para que elas, ou são determinantes para que elas sejam implementadas bem. E isso é fundamental. Mas é interessante também, vamos assumir que isso está correto, que um bom país, ou a estabilidade, a riqueza, o que quiseres, vem de uma instituição sólida e transparente. Então, o programa, passando para Montante, a pergunta é, o que é que, que características é que tornam uma instituição, ou as instituições principais, sólidas, transparentes e inclusivas? E eu estava a pensar, ouvi um episódio teu, agora não me estou a lembrar, mas era sobre o ouro do Brasil, ter me interrompido. Era com o Nuno Palmas, exatamente. Ele é crítico de algumas, eu estava a pensar nele há bocado, porque ele critica a tese, enfim, critica as premissas que o Asimoglui Robinson usa, no caso da Península Ibérica, que tem a ver com os desconhecerem, com os desconhecerem menos bem a história do Sul da Europa, basicamente. Mas, desculpa, interrompido. Sim, eu estava a pensar, ok, no caso de, vamos imaginar, os colonizadores que chegaram a países onde já havia um povo minimamente desenvolvido, com recursos, que pudessem escravizar e pôr a trabalhar para eles, acabaram por ser países que depois não desenvolveram tanto, certo? Sim, paradoxalmente, exatamente. Exatamente, porque quando chegavas a um sítio onde não havia essa organização, tu, como colonizador, digamos assim, tias que te organizar e trabalhar e fazer as coisas acontecer. E tias que distribuir o poder também. A questão é essa, ou seja, tias que, se a estrutura estiver montada e já for ela a própria extrativa, tu só tens que dominar a cúpula e depois podes continuar a extrair, não é? Se não existir, tu vais ter que ter uma rede muito mais dispersa, foi o que aconteceu, pelo menos a tese deles, é o que foi o que aconteceu em James Town, que foi a primeira colónia nos Estados Unidos, em que eles tiveram que ter uma estrutura de decisão e de governação muito mais diluída, muito mais partilhada, e isso depois criou um governo muito mais partilhado, criou mais accountability no que é ser traduzirista em português, criou maior participação, criou maior exigência, no fundo criou uma sociedade civil mais forte. E então, a minha pergunta seguinte é, ok, então vamos imaginar que era o contrário, vamos imaginar que os ingleses é que têm chegado ao Brasil e os portugueses têm chegado aos Estados Unidos. E aí vem uma pergunta que é, e a cultura do povo coloniza? Também deve ter muito a ver, porque já há uma teoria, e há vários livros sobre isso, sobre o sucesso dos Estados Unidos, em termos de crescimento económico, teve muito a ver com o puritanismo, e com a cultura protestante específica do puritanismo, em que a riqueza é um caminho para a salvação, e depois foram os imigrantes que vieram a seguir, e sim, eu acho que também teve um papel grande. Pois, então achas que se tivessem sido os puritanos a chegar ao Brasil, o Brasil hoje seria diferente? Ou achas que não iam resistir a escravizar e a sacar o ouro? Pois, é muito difícil de responder. Eles no livro tentam colocar completamente de parte as duas teses, normalmente são avançadas contra esta, salvo erro, que são a da geografia e a da cultura. E eles usam exemplos interessantes, mas não deixam de ser exemplos. Eles usam, por exemplo, o exemplo de uma cidade que fica no sul dos Estados Unidos, salvo erro, que faz fronteira com uma cidade no norte do México, e basicamente os Estados Unidos é muito mais desenvolvida do que a outra, portanto elas têm o mesmo clima, estão bastante próximas, portanto geograficamente estão no mesmo, quer dizer, é impossível estar geograficamente mais próximos do que aquilo, e portanto eles usam as hipóteses para colocar a geografia de lado, e até aí tudo bem. E depois no caso da cultura, eles dão o exemplo, salvo erro, das Coreias, que eram o mesmo país, com a mesma cultura, e no entanto hoje em dia tens um país que é talvez o mais subdesenvolvido do mundo, quase de certeza, enfim, potencialmente com exceção de um ou outro país africano, e outro que está em um dos países mais desenvolvidos do mundo, com o PIBs per capita dos maiores do mundo, e tinham a mesma cultura. E o que ele diz, portanto, é, o problema ali foi um problema, houve ali uma divergência institucional, que se sobrepôs à questão cultural. Ainda assim, eu acho que a cultura tem peso, não é? Isso que tu dizes. Será que aquilo que aconteceu em Jamstown, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, teria acontecido com qualquer colonizador? Não sei. Estava a pensar agora, acho que podemos olhar para a Índia, e para outros sítios onde os ingleses chegaram, se calhar para responder a isso, e ver que eles lá aproveitaram-se bastante do sistema de castas, e fizeram aquilo que os ingleses fazem muito bem, que é de forma diplomática, e a fingir de amigo, escravizar os outros, basicamente. E ao mesmo tempo, o exemplo daí ainda é curioso nesse sentido, porque, apesar disso, mas isso também aconteceu já bastante mais tarde, apesar disso, eles deixaram para trás muitas instituições que depois foram úteis à Índia democrática. Ou seja, que não estavam a ser usadas em prol, dessa forma inclusiva, mas que depois puderam ser cooptadas pelo governo indiano, dessa maneira. Eu passo algum tempo na Índia, por causa do meu projeto, e eu conheço alguns betos de lá, e também conheço alguns sem abrigo lá, ou seja, conheço várias pessoas da sociedade, especificamente de Calcutá, e é engraçado, porque há pessoas que não hesitam nada em dizer nós temos das melhores linhas de comboio do mundo, foi graças aos ingleses, e estas estações, e uma data de coisas espetaculares, e há outros, mas que são poucos, por acaso, pelo menos que eu tenha conhecido, que dizem, o quê? Isto foram os colonizadores, então é para destruir tudo e daí está fora. E parece que de alguma forma, e isto não é baseado em nenhum estudo, é só da minha experiência empírica da Índia e do Brasil, sinto que os brasileiros têm mais a tendência de ódio pelo colonizador passado. Pois é, é engraçado, é interessante, o que é que tu achas que, em fim de contas, como é que tu achas que eles olham para os ingleses, ou seja, e o que é que tu achas que os britânicos lá deixaram? Achas que foi, achas que ainda é o que é hoje em dia, que é apesar de tudo, uma democracia, com algumas dificuldades, mas é uma democracia, e é um país emergente, achas que o é graças aos britânicos, ou apesar deles? Sim, se olharmos numa escala de tempo grande, os ingleses andavam a bater uma pedra na outra, e no norte da Índia já havia filosofia, música, se olharmos para trás o suficiente, os indianos estavam muitos, muitos anos à frente. Exato, até tiveram uma das primeiras civilizações, mas depois houve uma descontinuidade. O índice vale. Exatamente, aquilo depois terminou. E muita da cultura, isto agora indo um bocado para, eu apercebi-me, através de estudar a música clássica indiana, muita da música que nós hoje em dia chamamos, e no show há música árabe, é a música do In The Valley Civilization, que depois foi andando por ali, até o norte da África, e eventualmente chegou ao fado e ao flamenco. Ou seja, há uma viagem musical. Ah, isso é muita piada. Sim. Mas pronto, se eu tento responder ao que estás a dizer, opá, não sei, é difícil, mas acho que linhas de comboio, acho que eles não estariam tão boas, se os ingleses não estivessem lá, mas é difícil dizer. Mas esse é fácil, e para as estruturas ninguém disputa. Língua? A língua? A língua? Até a única coisa que, quer dizer, a única coisa que ninguém disputa, não, mas o elemento menos disputado do Estado Novo são precisamente as infraestruturas. Pois foi. Ou são boas ou são más, não é? Quer dizer, não há um carácter muito ideológico que não afeta os gerações vindores. Agora a questão institucional, até da maneira como funciona a democracia, não sei, francamente não sei. Tenho essa dúvida. Eu também não sei, só poderia dar impulsões, mas o... sim, linhas de comboio é fácil, mas os call centers, os milhões e milhões que trabalham em call centers na Índia hoje em dia em inglês, só estão a falar inglês, teriam sido colonizados também, poderá-se também pensar no papel da língua. Mas vamos avançar. Olha, eu tenho uma ideia que vai ser o primeiro a ouvir, que é, estava a pensar nisso das instituições, e eu acho que daqui a... Ou seja, nos últimos quatro mil anos, um bom preditor de um sucesso, do sucesso de um país, há de ter sido as instituições, a solidez e a transparência das instituições. E eu acho que daqui a cem anos, ou mil anos, vão olhar para este momento que nós estamos a viver, como um momento em que, em paralelo com as instituições, passou a haver uma outra coisa que também prevê o sucesso de uma sociedade, que é a solidez e a transparência dos algoritmos. Porque nós estamos numa fase, aliás, nós estávamos numa fase em que a informação chegava a todos pelo canal, pelos canais da televisão, não é? Que todos víamos os mesmos canais de televisão. Então era como se tivéssemos um... cada um em casa pudesse olhar para cima, para o céu e ver um espelho. Era o espelho da sua sociedade. E depois isso começou a fragmentar um bocadinho, não é? Quando apareceu a televisão por cabo, por exemplo, em que já havia a Fox News e a CNN, o espelho já não era um só, ou seja, já começou a fragmentar, mas tu ainda podias mudar de canal. Vias sempre Fox News, ainda podias mudar para a CNN e ver o que é que eles pensavam. Só que depois, com a internet e com estes algoritmos que nos tentam maximizar o tempo que passamos nas plataformas, o espelho quebrou numa quantidade de peças igual ao número de pessoas. E isso depois, não é? Deixámos de conseguir falar uns com os outros. Hoje em dia temos muitos problemas de linguagem, palavras como racismo e como mulher, e como, não é? São assim... Ou seja, já quase que nem partilhamos as mesmas palavras. Ou seja, primeiro estilha-se o espelho, agora pode-se estar a estilhaçar o próprio dicionário, que é o que nos permite comunicar. E eu acho mesmo que os algoritmos passarem a ser transparentes e as redes sociais se calhar passarem a exigir que tu te identifiques e assim uma outra data de coisas poderá ser preditor de sociedades que têm mais sucesso precisamente por se entenderem melhor uns aos outros. O que é que achas? Mas o que é que tu achas? Qual é a relação entre a transparência do algoritmo e este estilhaçar que tu falavas, esta dispersão das pessoas e diminuição da homogeneidade do sítio social, se quiser? O estilhaçar foi o aparecimento da internet, que no início foi uma coisa ótima, pré-feed, ou seja, entre aparecer a internet e estes feeds que maximizam emoção, quer seja positiva, quer seja indignação, foi espetacular, porque tu em vez de só teres acesso à televisão e ao jornal, de repente podias ver o que é que um paquistanês estava a escrever sobre o que estava a acontecer no seu lugar, num blog. Depois aparecem os feeds e os feeds ganham mais se tu tiveres, lá está, mais emotivo e não necessariamente mais informado. E se tu tiveres um algoritmo em que, se tu souberes que o teu algoritmo te está a fazer isso e se isso for público e ensinado nas escolas, é diferente, porque eu acho que muita gente nem sabe, percebes? Então, tu estás de tal forma convencido que a realidade é aquela da tua bolha que quando alguém te diz uma coisa diferente daquilo, dizem-te, opa, estás a ser desonesto, porque tu sabes que a realidade não é assim. E a outra pessoa não sabe, porque vive na outra bolha. Não, então estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma é a desinformação ou é o perigo da desinformação e da, enfim, uma coisa relacionada que é esse estímulo à polarização, se quiseres, pegando aqui no nome do podcast e isso de facto resolve-se ou pode começar a resolver-se com essa transparência dos algoritmos e com a educação. E a outra para a qual me parecia que estavas a remeter a bocada é a questão do movimento no sentido de uma maior heterogeneidade cultural da sociedade, onde tu tinhas essa homogeneidade ditada pela televisão, homogeneidade e pelo menos um ponto comum, um terreno onde todos estavam, não é que todos dominavam, toda a gente pelo menos partilhava determinados objetos culturais, a série que tinha visto. Mais ou menos uma história comum, uma identidade comum. De repente passas a ter uma heterogeneidade muito maior. Mas são coisas diferentes, ou seja, tu podias ter o segundo sem o primeiro. Podes corrigir o primeiro e vais continuar a ter o segundo. Imagina que tu corriges o primeiro, tu deixa de haver fake news, a informação passa a circular bem, deixas de ter redes sociais que incitem esses sentimentos extremos mas vais continuar a ter isto, provavelmente. Mas se calhar não, porque imagina, eu tenho lido alguma investigação sobre algoritmos, pessoas que querem resolver a polarização através de algoritmos. Eu sou um bocado cético, ou seja, acho que é impossível resolvê-la totalmente. Sim, acho que também isto é uma batalha perdida, este meu projeto. Eu não vou morrer. O teu objetivo não é resolvê-la totalmente, é dar um empurrão no sentido certo. Como eu disse no início, se receber uma mensagem de uma pessoa que diz que conseguiu falar melhor com a família do jantar, para mim já é, já estou tão feliz com isso. Hoje eu vou te falar de uma coisa a propósito disso, mais à frente, continue. Mas imagina, há investigadores a fazer coisas muito interessantes, que é imagina que tu, já viste aqueles gráficos de redes neuronais de Twitter sobre as pessoas que partilham as coisas umas das outras e que ficas com uma mancha vermelha e uma mancha azul. Ah, sim, sim. Eu vou pôr o link também na descrição. O que eles têm feito é, imagina, imagina que aqui é a mancha vermelha e tu tentas a tentar despolarizar, tentas mostrar a alguém aqui no meio da mancha uma coisa do outro lado e o teu objetivo era aquela pessoa de alguma forma espalhar ali no seu meio. O efeito não vai ser esse. É o contrário. É o contrário, não é? Porque vai, quanto muito vai cancelar aquela página para nunca mais haver ou se for uma notícia extrema demais, daquelas que mostram só o pior exemplo, vai espalhá-la para dizer mal do outro lado. Então o que eles têm feito? Têm procurado pessoas que estão mais assim no fringe, mais para o centro e depois há um estudo intenso sobre isso, sobre o tipo de pessoa que pode ser alvo destas melhorias, ou seja, é um tipo de pessoa que não está lá no meio, está mais na frincha e que é aberta a coisas novas e mostrar-lhe uma notícia diferente o suficiente dele para ele se calhar partilhar no seu meio, mas não tão diferente que ele se sinta irritado ou não queira partilhar. E há a inteligência artificial a trabalhar sobre isto e eu acredito muito. É uma abordagem gradual, não é? Sim, sim. Em vez de estar a tentar convencer o que está no outro extremo é fazer a coisa pé-de-pé. E acho que é assim que tem que ser. Acho que é assim que tem que ser. Porque quando pões dois cães a ladrar é muito difícil sair desse modo. Essa investigação é engraçada. Eu lembro que apanhei isso até quando estava a fazer a investigação para o livro e é engraçado porque tu dirias tu tens estas chamadas filter bubbles tens estas câmaras de eco e as pessoas só leem notícias só leem a opinião que já confirma as opiniões que elas têm e confirma sobretudo uma visão uma certa visão moral sobre o mundo e a maneira de corrigir isso à partida era confrontá-las com a opinião contrária mas a opinião contrária em vez de funcionar como uma quebra de circuito acaba por ainda alimentar mais essa polarização e enfim é difícil de facto. Sim, e há as pessoas que vivem disso ou seja, há pessoas que vivem de mostrar os piores exemplos que há do outro lado imagina, alguém muito conservador que só partilha coisas relacionadas com comunidade LGBT quando é o caso de um professor específico num símbolo que fez aquilo. as redes sociais e o Twitter sobretudo é muito bom para esse tipo de parvinhos que gostam de você para a caça porque é muito fácil estás sempre para a caça de um deslize do adversário e aproveitas aquilo para te agradecer a ti próprio pessoalmente acho uma coisa sem graça nenhuma mas está cheio disso sim e é possível quase viver disso porque estás a dar hipótese de indignação e as pessoas adoram partilhar indignação e o efeito é que a tua bolha fica com uma ideia do outro lado que é só os piores exemplos de todos então a partir daí tem que ser gradual e aí o papel do ego acho muito relevante aí que é o tu estás a engrandecer estás no fundo a mostrar uma proeza junto dos teus pares junto das pessoas que têm essa opinião que tu tens ou que gravitam para essa opinião tu estás a mostrar eu sou tão esperto apanhei este gajo que ainda está eu espatifoso quer dizer fez esta escorregadela e eu apanhei e estou aqui a expor e as redes sociais têm esse aspecto engraçado porque há um lado individual e há um lado grupal há o lado de tu te afirmar tu te destacares dos outros e há o lado de tu mostrares pertença ao grupo aquilo permite fazer as duas coisas e às vezes até as duas coisas ao mesmo tempo como é este caso boa, sim, sim estás a sinalizar virtude e ao mesmo tempo engrandecer-te sim, e ao mesmo tempo a mostrar que és o líder o esperto, sim, sim que vem mais longe olha, que convidados é que recomendas tu que já entrevistaste tanta gente para vir aqui falar sobre polarização sobre bolhas sobre psicologia sobre qualquer dimensão que possa existir da polarização olha, por uma perspetiva histórica dá-me falta para atos histórica e desculpa histórica e aplicada aos Estados Unidos deu um episódio muito interessante e eu acho que ainda mais interessante ainda vertido para o livro sobre os aspectos históricos que explica a polarização atual nos Estados Unidos se por exemplo quiseres falar do caso brasileiro também foi muito giro o do Cláudio Couto por exemplo que é um cientista político brasileiro enfim, há montes de gente mas ele foi-me recomendado e que eu vou gravar com ele e ficou muito bom porque eu acho que o exemplo do Brasil da eleição de 2018 de Bolsonaro acho que é tão ou mais gráfico ainda do que o exemplo de Trump nos Estados Unidos da eleição de 2016 e depois acho que pode ser também era interessante o Desiderio Murcha aliás o Desiderio Murcha é dos meus convidados preferidos acho que ele já está na minha shortlist porque ele nas leituras recomendadas em despolariza.pt está o Filosofia em Direto eu vi pois está eu vi e já troquei umas mensagens com ele há de vir tem que acontecer porque ele é impecável e dá e dá é um episódio muito giro e eu gravei com ele só para ter ideia eu gravei com ele à distância foi complicadíssimo porque a internet dele falhou três ou quatro vezes ontem a gravação portanto está a partir de todas as condições contra e ficou um episódio espetacular até ficou um duplo episódio espetacular e ele é um tipo ultra interessante e tem uma visão tem uma visão muito provocadora sobre estas coisas tem algumas coisas não se calhar vocês não não partilham opiniões porque ele tem uma visão muito heterodoxa é mesmo muito provocador quer dizer não é nada não é nada o tipo de opinião que tu costumas ouvir mas é mas é um tipo muito interessante sobre isso deixa-me pensar falaste também de um biólogo evolutivo que também ouviu Paulo Gamamota deve ser o Paulo Gamamota deve ser sim eu não estou a escrever mas depois quando estiver a editar vou escrever talvez tenha umas coisas interessantes a dizer sobre isto também mas a área dele é mais biologia evolutiva sim mas acho que é muito interessante explorar a vantagem evolutiva do comportamento tribal ah sim sim sobre isso é capaz de ter alguma coisa interessante a dizer bom obrigado nada mérito eu ouvi-te a falar sobre mérito na minha geração e queria falar sobre isto que é acreditas que meritocracia acreditas na meritocracia? totalmente desculpa o que é que isso quer dizer? o que é que queres dizer com essa pergunta? é uma sociedade em que a qualidade da tua vida está diretamente correlacionada com o teu sucesso boa pergunta o teu sucesso não é porque porque essa pergunta pode querer dizer várias coisas por isso é que eu estava a perguntar isto sim se acreditas numa sociedade em que o teu o teu sucesso está correlacionado com a tua capacidade de esforço correlacionado sim e até acredito numa sociedade em que isso seja a base e mais por exemplo que é o caso atualmente em Portugal mas não acho que a sociedade ideal seja uma meritocracia muito longe disso aliás até há um episódio que isto vai para o ar já ou sai depois? sai depois sai depois há um episódio que já terá ido para o ar quando isto for publicado com o João Ferro Rodrigues a propósito de um livro que ele escreveu chamado Era de Nós muito gira em que ele fala precisamente da tirania do mérito em torno um bocadinho de uma de uma ênfase exagerada que nós às vezes colocamos na questão do mérito que é redutora porque o mérito primeiro tens a questão da literaria genética que tu falavas do início e depois também não é líquido que tu queiras uma sociedade só baseada naquilo que tu és economicamente se quiseres por um monte de razões porque nós nos realizamos em coisas que vão para lá do trabalho porque nem todo há muito valor social valor que tu crias na sociedade que tu não consegues capturar economicamente ou seja sei lá isto acontece nas artes nas artes na cultura no jornalismo hoje em dia por exemplo tu não consegues capturar o equivalente ao valor económico que crias e tens casos em que é ao contrário em que estás a capturar mais valor económico do que o valor social que estás a gerar e portanto é muito perigoso uma ideia de uma sociedade baseada unicamente no mérito eu acho que em Portugal nós entramos neste debate de uma maneira especial e diferente do que acontece por exemplo no caso dos Estados Unidos em que tu de facto tens uma ênfase sobretudo nas grandes cidades e nas duas costas essa ênfase meritocrática em que tu tu és o produto do teu trabalho e tu e a tua posição social é o produto do teu trabalho que é em si mesmo um desenvolvimento histórico altamente positivo porque veio substituir uma série de privilégios que existiam antes e é um mercado é um mercado muito concorrencial quer dizer muitas das pessoas mais ricas hoje em dia poucas vieram provavelmente de classes baixas mas não eram mas os pais não eram provavelmente mais ricos portanto isso é bom isso é algo que nós não temos em Portugal em Portugal os apelidos e a tua origencial continuam a ser um preditor muito bom depois do teu resultado em termos económicos mas a verdade é que não podes ter só isso porque o ser humano é muito mais do que isso tu estás inserido na tua comunidade tu não podes ser só aquilo que trabalhas podes ser também o pessoal o pai que é o pai o pai o pai o irmão o familiar o amigo a pessoa que dinamiza sei lá o clube de leitura ou que tem uma página interessante nas redes sociais enfim o que quer que seja mas tudo isso são formas de identidade que não pode estar resumida ao mérito e para além de que aquilo para que tu remetias a bocadinho o próprio mérito não é totalmente mérito porque nós tu tens tens essa questão de parte do poder estar a gerar do valor económico que tu consegues capturar ou seja daquilo que tu consegues capturar enquanto rendimento divergido do valor social que tu querias e depois tens a questão da lutaria genética para que tu aludias a bocado e tens a sorte tens o acaso ou seja a nossa vida é feita de acaso e se tu voltasse mesmo descontando essa lutaria genética tu Tomás ou eu Zé Maria se voltasse ao início e pusesses carregasses no play outra vez iam dar coisas completamente diferentes porque ali houve ali pequenas alterações de início eu não acredito nisso não? eu acredito num nível determinista em esse nível acho muito difícil a nível individual sim acho difícil tens que ler no Despolariza tenho lá um artigo sobre livre-arbítrio mas isso é o rabbit hole ah pois pois mas eu acho eu sou um bocado desculpa assim vamos fingir carregavas play e ia em outra direção e era como uma coisa completamente diferente mas já queres saber a minha tese em relação ao livre-arbítrio? claro que sim minha proto-tese porque isso é um tema giro não é? porque ela ui então siga vamos a isto a tese daqueles que dizem nós não temos livre-arbítrio é e e corrige-me se me faltar algum pedaço desta história é que basicamente todas as nossas decisões isto que eu estou a dizer e aquilo que tu disseste pode ser declinado em sinapses e neurónios ou seja isto resulta da ativação de neurónios e da ação de sinapses que ligam esses neurónios no limite é tudo física e portanto não há nada aqui de livre-arbítrio porque tudo teve origem cá antes de eu pensar nesta palavra que disse agora as sinapses que se ativam para pronunciar a palavra a palavra foram ativadas antes portanto nesse sentido a partir de não há como desmontar isto eu acho que isto é a verdade neste sentido mas onde isto é limitado é quando tu colocas em jogo a variável tempo e aí eu acho que há livre-arbítrio ou seja aí tu consegues porque se não houvesse livre-arbítrio não havia por exemplo a capacidade de te melhorares tu dizeres eu ando a dormir mal vou-me deitar mais cedo ou eu ando a e muitas vezes isto resulta de processos de decisão que tu estás a pensar e e e voltas atrás e pode ir para um lado pode ir para o outro e estás a pensar e decides eu vou eu hoje vou-me deitar as x horas e aí eu acho que isto se desmonta ou seja aí já porque senão a alternativa é tu nunca tu aí entras numa explicação quase circular em que diz ah não mas tu tu decidiste que tias passado a deitar mais cedo ou decidiste que ias fazer melhor desporto ou decidiste que ias ser melhor um pai mais cuidadoso ou um marido mais cuidadoso ou enfim whatever tu decidiste fazer isso para melhor mas isso já estava escrito mais ou menos e aí entramos num terreno quase 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 religioso até ou seja e sobretudo circular em termos filosóficos estás a explicar com a premissa mas eu poderia dizer que religioso é tu acreditares que existe alguma coisa para lá da física ou seja metafísica que te permite de alguma forma ao teu cérebro fazer coisas ou controlar a própria física não a questão é que mas essa não o religioso esqueça do religioso porque o meu objetivo não era para ir era religioso aqui no sentido mais importante o que isso é que eu acho que é uma explicação circular eu não sei se isto interessa muito a quem nos está a ouvir mas a mim interessa por mim continua por mim continuamos onde é que eu estava? estava a dizer que era circular mas eu acho que não é circular é linear é desde o Big Bang até agora mas a questão é nós temos a propriedade da razão temos a capacidade de pensar e isso parte da física de facto é um fenómeno a nossa consciência é um fenómeno mas a gente ninguém sabe muito bem e de facto existe aí um debate sobre como é que de neurônios e sinapses tu formas uma consciência isso é um debate que existe agora nós temos a capacidade de por exemplo tu achas que aquilo quando se diz por exemplo que é uma frase muito comum que as coisas mais poderosas que existem são ideias ou seja as ideias são aquilo que foi assim mais do que propriamente a economia as questões materiais são as ideias e muitas vezes ideias que até são desenvolvidas na academia por pessoas por gente que muito poucas pessoas leram como leitura primária mas que depois difundem aquelas ideias e podíamos ter as ideias do iluminismo as ideias marxistas hoje em dia todas as ideias em torno desta nova justiça social por exemplo tudo isso isso é a razão a funcionar isso não é um fenómeno físico que vem do Big Bang e tu dizes não, não isto aconteceria sempre assim aconteceria sempre que surgiria ao planeta desenvolver-se a vida e depois as civilizações desta forma não, até porque tu tens muita variabilidade tu tens muitas vezes até consegues estabelecer determinadas correlações com o surgimento da vida nos terrenos mais da vida não, desculpa da civilização nos terrenos mais férteis e de facto ali na Mesopotâmia tens a tens a América Central tens a China entre o Rio Amarelo e o Coisa e tens a Índia que falavas há bocadinho até do Windows Valley mas dentro disso depois tens ali muita variabilidade tens sítios onde devias ter civilização e não tens e tens sítios onde devias e tens por exemplo mas isso é como dizer peraí antes de argumentar contra eu vivo a minha vida consciente de que tenho a ilusão do livre-arbítrio e sou muito mais feliz por ter a ilusão do livre-arbítrio e permite-me moralizar e dizer que existem coisas erradas e corretas ou seja eu jogo o jogo como se existisse mas eu acho que não existe porque isso que por exemplo estás a dizer da variabilidade eu no blog dou este exemplo imagina que estás no cimo do Monte Everest e atiras 20 bolas de futebol em todas as direções tu consegues prever se soubeses todas as condições iniciais não é? se soubeses o vento que está e tiveres toda a informação da topologia e de todos os materiais consegues prever ao milímetro onde é que cada bola de futebol vai parar cá abaixo passado dias as horas as meses não interessa se tu conheceres todos os parâmetros e as condições iniciais consegues prever olha aquela bola vai parar ali vai ter uma mancha verde naquela naquele hexágono aquela vai parar ali ao fundo vai ter um bocadinho de areia ou seja se quiseres cada bola de futebol é uma civilização foi os sítios para onde a bola de futebol passou que fez com que ficasse com a mancha x e y ou seja tu para acreditar em livre-arbítrio e isto não há volta a dar tu tens de ou acreditar que houve um momento qualquer em que em que a física criou uma coisa que não que que reja a própria física ou seja que tu tens a capacidade de de brincar com a eletricidade que está a acontecer no teu cérebro ou então tens de acreditar uma coisa mais espiritual que é que que sempre existiu de alguma forma ou que tu estás ou que este teu corpo está ligado noutra dimensão algo que te permite ter livre-arbítrio como se fosse uma alma que está ligada a este cérebro porque dentro das nossas três dimensões e daquilo que nós conhecemos do cosmos a única maneira de acreditar em livre-arbítrio é acreditar em algo de metafísico por definição eu percebo o que queres dizer mas não concordo exatamente com isso porque te irrita não é verdade que existe um mistério de onde é que vem a consciência esse mistério persiste e não foi resolvido tens teses mais fisicalistas e teses e no limite pode ser teses até dualistas do tipo decarte mas eu não acho que seja necessário explicar isso para provar que existe livre-arbítrio no sentido de existir razão se nós quisermos aquele exemplo que tu dizias das bolas até pode ser contraposto com outra questão que tem que ver com essas pequenas variações iniciais poderem tornar impossível de estimar onde é que eles vão parar e por exemplo tu podes estabelecer isso também relativamente à difusão da civilização e tu pensaste três milhões de pessoas e atualmente milhares de milhões de pessoas cada pequena variação cada pequeno erro na cópia do gene ou falando mais de memes cada pequeno erro na cópia de uma ideia por exemplo torna completamente impossível explicar isso mas aí onde é que nós colocamos isso já não tem a ver com livre-arbítrio tem a ver com ser ou não possível prever e tu podes dizer ok não é possível prever porque de facto pode haver ligeiras variações eu posso entender mal aquilo que tu disseste porque houve aqui um erro no meu cérebro uma sinapse que não disparou e isso vai conduzir um caminho completamente imprevisível mas não é bem livre-arbítrio se calhar não nos satisfaz completamente por isso é que algumas pessoas tentam refugiar ou defender o livre-arbítrio na física quântica eu sou físico de formação eu sei que é para onde vai toda a gente quando quer defender assim uma coisa sim então a quantidade de terapeutas a vender banha da cobra uma coisa para soar sofisticada e mais ou menos misteriosa mas aqui por acaso faz sentido e eu respeito essa posição mas que é de ok como existe como a nível subatómico a partícula deixa de ser deixa de ter uma localidade precisa e passa a ser o mundo da probabilidade então há quem encontre nessa aleatoriedade a possibilidade de do mundo não ser determinista mas mas é que não ser determinista não sei se é o mesmo que haver livre-arbítrio era isto que falávamos agora tu podes até assumir que ele não é determinista mas isso não implica que exista livre-arbítrio a aleatoriedade não é livre-arbítrio aliás até para quem vos está a ouvir até quase um contrasenso mas por isso mesmo imagina uma das uma das quem quer muito acreditar que tem livre-arbítrio quer muito encontrar sítios onde existe a aleatoriedade que é precisamente para quando clicasses play há uma hora atrás isto poder ter ido de uma maneira diferente só que o facto de nos parecer aleatório algumas coisas da física quântica não quer necessariamente dizer que o sejam aqui já estamos a entrar num rabbit hole mas imagina antigamente achava-se que tirar uma moeda ao ar era totalmente aleatório mas agora nós sabemos tipo mas agora nós sabemos que se nós fizermos pausa no momento em que ele é lançado e sabermos a velocidade angular e sabermos as características de vento e todas as condições iniciais nós conseguimos perder claro ou seja às vezes existem ilusões da aleatoriedade que têm a ver com a nossa falta de compreensão e de capacidade de estimar até computacional mas tu tens por exemplo na biologia tens um debate em torno de se tu puxasse acho que isto era dado como a K7 na altura em que ele fez este argumento a analogia era K7 hoje em dia seria puxar para trás a barra do Youtube se tu puxasse para trás a barra do Youtube o que é que aconteceria à vida na Terra ia ser exatamente igual ao que é ou diferente e hoje em dia o consenso salvo o erro acho que não estou a retratar mal é que seria algo é meio caminho entre uma coisa e outra no sentido em que tu tens de facto formas de evolução convergente ou seja tens por exemplo as asas que apareceram em 4 ou 5 tipos de espécies diferentes separadamente porquê? porque de facto as asas são um mecanismo muito útil no mundo em que nós vivemos e os olhos a mesma coisa portanto tens evolução convergente ou seja tu ias ter certeza bichos com olhos e bichos com asas mas depois há outras coisas que já foram mais aleatórias que valiam uma teve a ver com uma determinada mutação que ocorreu ter ocorrido naquele sítio com fatores ambientais que tu não consegues controlar e portanto aqui quer dizer se isto acontece na vida falando do universo comum todo acho que mais ainda agora no caso do livro Arbiti desculpa só para voltar a isso é é torna-se difícil claro que tu dizes é impossível provar isto no limite como tu não consegues provar como é que emerge um fenómeno que nos é aparentemente não físico da física do nosso corpo isto é difícil de provar agora eu acho que é físico diz? eu acho que é físico o que? a consciência? sim e no limite não tem que haver sequer essa distinção entre uma coisa e outra sim pode ser físico e metafísico pode estar ligado a alguma coisa metafísica sim o metafísico é um bocado aquilo que nós não conseguimos explicar com a física é aquilo que se chama muitas vezes metafísico mas quer dizer nós temos se tu achares que não tens livre-arbítrio como tu próprio intuís por isso é que dizes que vives como se houvesse há uma série de coisas na tua vida que não fazem sentido e até enquanto sociedade porque é que nós temos tribunais achamos que não há livre-arbítrio imagina que tu viveres a tua vida tipo robô olha-se as tuas mãos e não estás a decidir nada isso é a solução de que existe livre-arbítrio ou seja a ilusão a ilusão entre aspas ser estar a acontecer em 8 mil milhões de pessoas prova de alguma forma que não é uma ilusão há pessoas que argumentam e no sentido em que se tu pões a hipótese de conseguir convencer as pessoas de que não há livre-arbítrio tu e por exemplo o Sam Harris que escreveu um livro sobre isso então é porque acham que pode haver livre-arbítrio ou a esperança dele é que a leitura daquele livro calhe fazer ativar as sinapses certas para convencer não é? a ideia é persuadir as pessoas de que não existe livre-arbítrio mas eu vivo bem com isso imagina a minha luta não é livre-arbítrio é mais a polarização eu estava a ver quando é que tu estava a ver quando é que tu puxavas a conversa para o fio central a minha luta é a polarização e eu não me importo nada que tudo isto que eu esteja a fazer seja uma consequência do Big Bang porque a alternativa também é também seria eu sou a bola eu sou essa bola que é pela montanha abaixo e é esta consciência que se está a manifestar desta forma e pronto vou gozando da viagem mas não me incomoda muito que mesmo que eu escreva um livro e dico o resto da minha vida a esta causa e sopra por ela não me incomoda o facto ou a ideia de eu não ter tido outra escolha grande conversa sobre o livre-arbítrio inesperada ainda estava à esfera disto olha vamos falar sobre escrever eu tenho um meio livro já há algum tempo e tu contemplaste fazer trouxe este o teu livro trouxe está no carro pronto que estupidez que é sim chama-se política a 45 graus fica aqui o product placement fala de polarização também eu ainda não li mas vão-me oferecer um hoje sim sim vou oferecer um já devia ter trazido mas ficou no carro sim e contemplaste fazer self-publish ou não não até porque o livro partiu do convite da editora a editora que te convidou já calhou 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 ter acontecido calhou por causa do Big Bang isto é tudo mérito do Big Bang e temos nascido dentro dos multiversos no universo certo o o o o o convite partiu de abertura eu já tinha já me tinha sugerido fazer a minha mulher já me tinha chateado fazer montes de vezes e eu é daquelas coisas que eu pensei se vai dar um trabalhão não me vou meter nessa e deu nesse sentido se calhar não devia não me devia ter metido mas claro que depois o produto final tu ficas orgulhoso do produto final e acho que ficou permitiu por um lado destacar um conjunto de episódios que eu acho francamente bons e por outro lado desenvolver uma série de ideias que estavam ali porque os episódios são para aí eu não andei a fazer as contas mas para aí 20% do livro o certo e depois o resto é uma reflexão feita por cima disso que deu muito mais trabalho do que se fossem simplesmente as transcrições mas também dá muito mais gozo e acho que acrescenta muito mais do que ter simplesmente as transcrições então 80% do livro são opiniões tuas ou reflexões? sim não é necessariamente a opinião minha muitas vezes são muitas vezes é contextualização que permite entender o que os convidados estão a dizer ou interligar conversas que não foram gravadas para serem tidas no mesmo momento desculpa para serem publicadas no mesmo livro e outra parte é de facto a opinião minha quer dizer, o livro o livro está nesse sentido um pouco a meio caminho entre transmitir as ideias dos convidados e transmitir a minha própria ideia em relação àqueles temas e há até um bocado havia até em mim um pouco essa tensão muitas vezes entre não deixar de ser fiel àquilo que eles tinham querido dizer e ao mesmo tempo expor a minha tese que são teses diferentes já agora para fazer o resumo do livro a primeira parte do livro trata de ideologias políticas que fizemos e orientações políticas a premissa é porque é que há pessoas igualmente inteligentes e bem intencionadas com quem nós convivemos e que pensam a política de maneira tão diferente é tentar perceber o que é que há de razão em cada um dos lados e aí todo esse trabalho e toda essa teia é definida por mim e não é líquido que os convidados concordassem com ela até porque eu estou sempre eu critico todos os lados e dou razão a todos os lados não nas mesmas coisas mas no fundo a ideia do livro é mostrar que uma visão mais de esquerda que uma visão mais liberal e uma visão mais conservadora tem razão em relação a alguns aspectos e não tem razão em relação a outros e portanto são limitadas em si mesmo e depois a segunda parte do livro é mais bias nesse sentido é mais enviesada porque tem uma postura menos ecuménica tem uma postura mais de alinhar com um lado que é um lado que é um lado de 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 um certo descontentamento com com alguns aspectos do mundo atual um deles a questão da polarização outro da ascensão do populismo portanto a ideia ali é explicar de onde é que vem este populismo e esta polarização explicar também que ele tem razões de ser que tem a ver com falhas do sistema falhas na economia falhas na gestão da diversidade cultural e da diversidade étnica e da maneira como isso foi gerido nas sociedades também a própria postura e o desempenho dos políticos que muitas vezes deixaram enredar entre as corrupções ou tornaram a governação algo completamente inescrutável da parte do público dos eleitores também das redes sociais que nós falávamos agora e depois no final o último capítulo é tentar não é minimamente exaustivo mas é tentar explorar algumas ideias para dar a volta a isto no fundo para reconciliar as pessoas com a democracia com o sistema no fundo e também tornar o sistema melhor no fundo é tornar é devolver a estabilidade às democracias mas também torná-las melhores do que elas eram no passado porque também não queres uma estabilidade podre uma estabilidade que seja simplesmente voltar a vou voltar ao vídeo do youtube voltar uns minutos atrás ali no clipe tu queres uma coisa que funcione melhor e que resolva no fundo resolva os problemas que deram origem à ascensão do populismo e à polarização boa muito interessante o que é que tu achas da pretensão achas que as pessoas que não estão informadas de todo deviam ir votar não aliás filosoficamente podes rapidamente chegar à conclusão de que devia votar para as 5% da população se de facto são as pessoas mais são as pessoas informadas que devem votar sim que é um exagero mas se calhar 10, 20% só 10, 20% das pessoas e se calhar estou a ser simpático é que estão verdadeiramente informadas depois na prática por isso é que a filosofia apenas não é não é aconselhável na prática não é assim e na prática a investigação até mostra que o eleitor mediano com umas heurísticas meio aos apalpões e às apalpadelas e tal consegue normalmente votar no sentido certo ou seja consegue tirar do poder quem deve tirar no momento certo que é basicamente a principal virtude da democracia eu acredito que a principal virtude do voto não é fazer a melhor não é colocar lá as melhores pessoas é tirar lá as pessoas mais o Desiderio Mouros fala disso no Filso Fim Exatamente aliás há um exemplo já agora desculpa um parênteses depois lembro-me sempre de perder a propósito da Índia eu de uma vez estar a ouvir um podcast de um tipo que tem tem um livro que se chama salvo erro 1% less democracy tem um título assim provocador e a ideia dele é ter um sistema mais com melhores instituições mas com menos democracia que é curioso é uma coisa completamente polémica no fundo é é-se-me totalitário não, não, não desculpa mas não é totalitário no sentido que é com melhores instituições o que aliás é com instituições mais funcionais com mais o que ele chama elite checks que é no fundo ter regras que assegurem que as pessoas não que não há uma pessoa a ter o poder máximo e a ter liberdade de agir como quiser mas devias ter menos democracia no sentido de sujeitar-se ao voto determinadas decisões que permitam um tipo como o Trump por exemplo andar em comícios apelar a aquelas instituições mais básicas das pessoas para com isso influenciar a política isso é muito discutível como é óbvio mas o que era interessante é que ele dizia ele dizia algo em torno disto que a principal vantagem da democracia é a principal virtude é que tu conseguiste tirar de lá alguém que está abusado do poder ou está a governar mal o país e ele dizia por exemplo na Índia desde que há democracia há várias coisas que até pioraram em termos institucionais como é normal ou seja há uma transição quer dizer estavam lá as elites britânicas que tinham uma determinada qualidade institucional que lá está era extrativa ou seja a população indiana não beneficiava daquilo mas do ponto de vista estrito da governação houve ali uma deterioração e é normal que tenha havido no curto prazo às vezes houve uma coisa que nunca aconteceu mais fomes a partir do momento em que a Índia passou a ser uma democracia não houve mais fomes o que acontecia antes havia uma fome e como tu não tinhas o sistema democrático os ingleses não tinham uma ligação à população local estavam tranquilos e as pessoas não tinham uma maneira de protestar a partir do momento em que está o governo a principal função daquele governo é não pode haver fomes tu não podes ter um desastre daqueles porque senão sabes que vai sair do governo e esse é enfim este é um caso caricato acho até-se provocador mas em ultima razão não concordo ou seja acho que é possível que tu tens mais democracia e melhor qualidade institucional ao mesmo tempo mas isto para salientar que de facto essa é a grande vantagem da democracia e com isto deixando-me só fazer um ponto fizeste-me lembrar de uma coisa que é parece que depende um bocado da tua exigência porque se o teu objetivo for imagina um caso como Portugal que não é tão polarizado pelo menos a nível da Assembleia como Inglaterra Estados Unidos Brasil imagina tens 10 partidos se o teu objetivo for escolher o melhor partido de todos então e isso parece-me um objetivo mais otimista então eu acho que faz todo o sentido que se tu não estiveres informado não ires votar por consciência própria de não estou bem informado o suficiente então vou lá e não vou contribuir como deve ser então é isso se só votassem realmente os 10-20% se calhar tinhas maior probabilidade de conseguir o melhor resultado possível mas quando estás a operar ao nível de o mais importante ser tirar do poder quem está a fazer as neiras então aí realmente é bom que toda a gente que está insatisfeita ir votar e é mais fácil não é? sim é muito mais fácil eles explicar e até vem de um sítio mais emocional e é mais fácil de tu perceber é muito mais fácil de tu perceberes quando algo está a ser mal feito do que decidires qual é que é qual é que é a melhor política sendo que tem falhas atenção claramente muitas vezes bons políticos são tirados do poder e maus políticos são 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 votados para se manter ganham eleições isso acontece nunca vi nunca vi raramente quer dizer noutros países cá nunca acontece sim mas é engraçado que a investigação mostra que quase por uma espécie de uma magia diríamos a coisa vai a coisa lá vai funcionando bem e as pessoas lá vão lá está até por se calhar aquela pessoa já merecia ter saído mas ainda é ainda ganha mais uma eleição mas na seguinte sai e normalmente isso a coisa vai funcionando mas sobre a abstenção já me lembro que era a tua pergunta de uma maneira mais realista eu acho que não acho que nada que fosse acho que num país por exemplo como o nosso não seria se necessariamente uma boa notícia é tu teres uma abstenção muito muito baixa e por isso é que eu sou completamente contra o voto obrigatório mas claramente há uma correlação grande entre o nível da abstenção e a qualidade da democracia ou seja se tu tens um país com um nível de abstenção mais baixo do que outro provavelmente aquele é um país com uma sociedade civil com um nível educacional mais alto com uma sociedade civil mais informada e com uma política e com uma melhor governação porque no limite é esse é nas eleições que os políticos é das eleições que os políticos têm medo é nas eleições que os políticos têm a hipótese de ser tirados do cargo independentemente depois de tudo o resto que acontece durante aqueles quatro anos e portanto obviamente quer dizer no fim do dia claro que é claro que é melhor tu teres menos abstenção do que do que teres mais abstenção quer dizer isso é evidente independentemente depois desta questão mais filosófica de ser ou não desejável tu tens abstenção zero eu até há relativamente pouco tempo há dois anos eu acreditava que o melhor era toda a gente ir votar mas isto foi uma coisa recente foi um bocado graças ao Stephen Gouveia que é um filósofo português sabe e realmente faz todo o sentido porque se tu há uma coisa que se usa às vezes que é um bocado um exagero mas é se toda a gente pudesse votar no piloto em quem ia ser o piloto de um avião sem saber medir se ele sabe ou não pilotar e sem perceber nada e fazendo essa analogia realmente era melhor o mais provável de acabar num bom resultado é só votar quem realmente sabe o que está a fazer e se calhar no futuro quando não houver políticos a fazerem assim coisas tão más que seja preciso as pessoas saírem em massa para votar para as tiradas lá se calhar vamos chegar a esse caso e também vamos ter mais gente educada e que se sente informada para votar então se calhar também vai reduzir a abstenção pois a questão é esse livro do 1% Less Democracy eu já até posso ver aqui de quem eu já te digo é o nome Gareth de qualquer coisa e o próprio e o Desiderio Muros também tem uma tese muito nessa linha que aparece transcrita no livro nesse último capítulo de melhorias à democracia a tese não sei porque é que isso desculpa lá é publicidade grátis à EDP podia ser pior a tese a tese dele é essa ou seja a tese é que tu deves as pessoas não devem estar a decidir sobre tudo o que tu deves ter é um sistema que funcione de maneira a teres as melhores pessoas a decidir as pessoas mais qualificadas e com regras que permitam que elas não tenham um poder exagerado e é isso que o nosso sistema já tem o sistema da democracia liberal é isso na prática democracia representativa pode ser liberal mas 100% direta democracia direta todas as decisões serem votadas por toda a gente pois eu estou é uma democracia liberal representativa sim ok certo muito bem exato acho que é uma boa é uma boa é uma boa maneira de resumir as duas coisas provavelmente o liberal o liberal pode quer dizer as duas coisas e aqui podemos manter o termo liberal neste sentido mais para a questão do Estado de Direitos e dos Direitos Individuais e manter o representativo neste sentido no sentido em que tu tens alguém que no fundo tens uma infraestrutura de pessoas que muitas vezes não são eleitas ou são eleitas indiretamente e que há um sistema de regras que assegura que elas mais ou menos se comportam bem não é? nem sempre funciona bem não é? mas há partidas os tribunais funcionam bem o SNS dentro das dificuldades de financiamento funciona bem quer dizer organismos públicos reguladores quer dizer no geral claro que há falhas mas no geral as coisas funcionam melhor do que se tu andasses a sujeitar à opinião pública todas aquelas decisões por uma questão simples que as pessoas não sabem nenhum de nós sabe tudo sobre tudo portanto essa tese eu sei quase tirando tu essa tese é que tu deves ter em vez de estar a sujeitar a pedir às pessoas que votem na maneira como o piloto deve comandar o avião deves ter regras que é o que acontece nos aviões por isso é que não há acidentes nos aviões porque as companhias aéreas têm incentivos para pôr lá a melhor pessoa e tu confias que eles têm tu confias e sabes que eles têm esse incentivo e por isso vais lá sentado tranquilo exatamente o desidério dava o exemplo feliz que era o exemplo dos médicos e de facto é verdade tu tens tens licença médica tens como é que se diz agora estou a falar o termo certo tens negligência médica exatamente tens incompetência tens médicos médicos na prática privada por exemplo cujo objetivo é mais fazer dinheiro do que provavelmente de ajudar as pessoas mas no geral a profissão médica funciona no geral nós confiamos que se eu tenho um problema vou ao médico não estou a pensar vou ao médico ou trato-me sozinho ou vou a um curandeiro não vou ao médico porque eu confio porquê? porque alguém vota na maneira como a medicina deve ser gerida não porque há um conjunto de regras de incentivos de práticas que asseguram que aquilo nunca sendo perfeito funciona relativamente bem portanto há esse argumento para fazer também em relação ao próprio sistema e é deste tipo de one percent last democracy e o desidério alinham muito nessa onda agora claro depois era aquilo que tu dizias no fim do dia tu tens que ter precisas de uma população minimamente informada mesmo que não saiba de tudo para manter o governo sob escrutínio porque senão estas regras vão se tornar a elite se nós quisermos que sustenta estas regras as pessoas que praticam no caso os médicos também eles próprios vão se tornar complacentes porque deixam de ter essa pressão e vai estar no interesse dele que tu sejas burro e mal informada exatamente para se manter em poder Zé Maria muito obrigado nada obrigado muito bom podíamos ficar aqui em mais horas só falar de livre-arbítrio podem comparar 45 graus na Bertrand política a 45 graus assim se chama política a 45 graus em todo o lado ouçam o podcast do 45 graus é o segundo melhor segundo melhor que o podcast de Portugal é o segundo melhor exatamente como é que se chama a primeira agora no meu explora obrigaste-me a explicar a piada estava a gozar estava a gozar mau amigo façam like comentem digam que nós somos fascistas ou comunistas e escrevam todas as vossas opiniões e se quiserem fazer parte da comunidade despolariza e ganhar benefícios exclusivos tornem-se mecenas por nós hoje está tudo muito obrigado e até à próxima obrigado Tomás obrigado olha foi rápido sim opa eu queria continuar mas são uma e meia sim pois é ainda temos de comer uma francesinha ah